O que o termômetro marca ainda não é o que a gente sente. Muito quente, como se a gente estivesse perto de um fogo, né? E começar a suar o suor sem parar. Acho que está muito quente mesmo, deve estar uns 33. Carlos, o senhor não tem ar-condicionado não? Não, não. Está marcando quanto aí dentro? Uns 45. A sensação térmica é maior com a umidade baixa. A última chuva foi no dia 17 de janeiro e fraca. O goianiense só sentiu esse calorão lá em outubro. Janeiro não costuma ser um mês tão quente. Três anos atrás, o mês de janeiro também foi muito quente, por causa de um fenômeno chamado veranico, que é um intervalo sem chuva dentro do verão. Em 2015, durou 17 dias e a temperatura chegou a 37,6. Dessa vez, não deve ser tão intenso. Já são cinco dias de veranico. O sábado foi o dia mais quente do ano em Goiânia, com temperatura de 35,5. Domingo marcou 34,8. Mas a onda de calor deve acabar na quarta-feira e as chuvas do período voltam ao normal. Vai começar essa mudança mais na quarta-feira à noite, aqui em Goiânia, já vai ter algumas pancadas de chuva. Então já vai começar a baixar mais a temperatura, ou seja, sai da casa dos 34 graus, 35 graus em algumas localidades. E aí com a nebulacidade no céu, essas nuvens no céu, já baixa mais a temperatura. Então volta aí para os 32. Até lá, cada um dá seu jeitinho de se refrescar. A vontade é de pular e poder mergulhar aqui e sair lá na frente. Mas que pena que não pode.